Caríssimos irmãos e irmãs da família calabriana, chegue a todos vocês a minha saudação para essa Páscoa. Jesus, nossa esperança, ressuscitou. Ele é a nossa esperança. Nós vivemos em uma sociedade onde tem tanta negatividade, tem tanto pessimismo, e a ressurreição de Jesus nos convida à esperança, onde tudo deve começar a nascer, a viver. E nós, como família calabriana, temos essa grande missão, com o serviço aos mais pobres, aos mais abandonados, levar a esperança na humanidade, estando muito perto daquelas situações e daquelas pessoas que mais precisam. Então, que essa Páscoa do Senhor encha os nossos corações da verdadeira esperança, Ele nos anime com a sua esperança, faça revivir em nós a esperança para poder comunicar ao mundo e dizer que Deus é Pai, que Deus não nos abandona e que Deus é perto de nós. Então, a todos vocês, chegue a minha saudação de uma boa e santa Páscoa e Deus abençoe a todos.